Olá, como seria Angélica, primeira dama do Brasil? Um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, por pouco, Angélica não ingressou na política. Se não diretamente, pelo menos indiretamente. Isso porque seu marido, Luciano Huck, todo mundo sabe, pleiteou disputar a presidência da república. Luciano queria ser o presidente do Brasil, ou até quer ser. Caso o apresentador tivesse ido fundo com a ideia e tivesse ganho, a Loura garante que seria uma boa primeira dama. Isso a gente já está ganhando. Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora respondeu algumas questões sobre os anseios políticos do Huck, seu amado. Revelou que ele tem um projeto de ser presidente do Brasil, embora a carreira política não esteja nos planos da Loura, ela não teria nenhum problema em aceitar e apoiar o amado. Ser presidente é um projeto de vida muito dele, do Luciano, não meu. Mas ele sabia que eu estava do lado dele. Se tivesse que abrir mão de algo, eu abriria. Acho que ia fazer bem feito, me divertir. Faria meu trabalho como primeira dama muito bem, mas, no fundo, senti que não era o momento. As coisas estão muito difíceis, afirmou Angélica. Por fim, Angélica fez um parâmetro entre a personalidade do apresentador no dia a dia, afastado das burocracias que um cargo político exige, e como seria na função de líder executivo nacional. Como seria Luciano Huck, o presidente? Segundo ela, o próximo presidente terá um desafio enorme e não depende só dele. Se Luciano quer resolver um problema hoje, ninguém impede. Ele vai e faz. Com o presidente é diferente. Tem congresso e tem deputado, declarou Angélica. Ao explicar os trâmites legais para aprovar um projeto de lei ou projeto de emenda à Constituição, por exemplo, que precisa ser otorgado pela Câmara dos Deputados e por senadores se adaptar às raposas velhas da política, talvez Luciano ainda não esteja pronto. Luciano Huck pode até ter desistido, pelo menos por enquanto, de disputar um cargo público. No entanto, o apresentador continua agindo nesse universo, só que nos bastidores, como financiador e doador de campanha. Sondado pelo presidente do PPS, Roberto Freire, para a disputa da presidência da República, o comunicador da TV Globo mostrou-se bastante dividido com a possibilidade, chegou até a pensar nas pesquisas, a pensar no cargo, a pensar em deixar a Globo, mas resolveu recuar. Como dito acima, Luciano resolveu apoiar alguns nomes do PPS, entre os quais o próprio Freire, entre outros que o Luciano tem doado. Mas Angélica reafirma, se fosse presidente do Brasil o Luciano, ela seria uma ótima primeira-dama, iria fazer muito e se divertir muito. E você, quem é que acha? Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.